Adivinhem a música do TikTok com emojis. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em adivinhação? No vídeo de hoje vocês terão que adivinhar as músicas do TikTok e as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Você consegue adivinhar essa música? Número 2 Que música é essa? Número 3 Qual é a música? Número 4 Você consegue adivinhar essa música? Porque nem todos os meninos estão com o pagode dentro da mala contando foto... Número 5 Que música é essa? Número 5 Que música é essa? Número 7 Você consegue adivinhar essa música? Número 8 Que música é essa? Número 9 Qual é a música? Número 10 Você consegue adivinhar essa música? Número 11 Que música é essa? Número 11 Qual é a música? Número 11 Você consegue adivinhar essa música? Número 11 Número 11 Que música é essa? Número 11 Número 11 Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Número 11